Fica aí doidinho, tu vai ter que me aguentar Enquanto tu critica, meu sucesso tá crescendo Deus tá no comando, e ele tá querendo aqui balançar Mas não cai, aqui balançar, mas não cai E uma bicicleta aqui balançar, mas não cai Aqui balançar, mas não cai, aqui balançar Espírito Santo de Deus Que adoro o Senhor Espírito Santo Consolador Minha vida está Nas mãos do Senhor Eu quero ser Senhor O verdadeiro Adorador A minha vida O Senhor transformou Inexplicável É o teu amor Espírito Santo Consolador Consolador O que seria Da minha vida Se não fosse o Senhor Espírito Santo Consolador Minha vida Minha vida está Nas mãos do Senhor Eu quero ser Senhor O verdadeiro Adorador Amorador 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 Obrigado.